Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre fidelidade, então bora pro vídeo que eu espero vocês! Olá, pessoal! Tudo bem, gente, com vocês? Muito feliz de fazer esse vídeo aqui. Queria já convidar vocês pra deixar um like nesse vídeo, ativar o sininho de notificação aqui embaixo, também me seguir lá no Instagram, né, que é a Jusciane Underline Dutra, tô sempre lá, todos os dias com vocês, e também, convido já pra deixar uma mensagem, um comentário aqui embaixo desse vídeo, perguntando, já tô perguntando pra você, como que é a tua fidelidade com Deus? Coloca aqui embaixo nos comentários que vai ser muito legal a gente trocar, né, compartilhar as nossas experiências aí com Deus, tá? Queria começar contando pra vocês que... Primeiro eu quero ler uma palavra aqui que fala, tá? Que eu quero ler, deixa eu ler aqui pra vocês. Timóteo 2, 13, que diz assim, ó, Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A palavra de Deus fala aqui, gente. Quando somos fiéis a Deus, Deus permanece fiel a nós, porque de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Olha só que palavra mais linda, né? Palavra maravilhosa pra gente nesse dia. Queria perguntar pra vocês se vocês já tinham ouvido essa palavra, se sim ou se não, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber de vocês. Primeiro eu quero começar contando pra vocês aqui, né, que há mais ou menos uns dois anos atrás, eu comecei a falar no Instagram sobre algo que eu queria muito, tá? Que era fazer parte de um retiro. Um retiro é onde você dedica o final de semana inteiro, ali, três dias, né, pra orar, louvar, né, buscar a palavra, entender mais da palavra, né, conversar com outras mulheres maravilhosas. Ah, é muito legal, gente, muito legal, mas é um retiro espiritual que a gente chama, né, na igreja evangélica, que eu sou da assembleia, sou da assembleia aqui do centro da cidade, da Missão Brusque, né, e a gente congrega ali. Só que teve uma outra, uma outra, tem outras igrejas aqui na cidade que fazem os retiros, e é muito legal, retiro de mulheres, tá? É o final de semana inteiro dedicado somente pras mulheres, né, conversando, orando, né, essas coisas assim. Então, muito legal, tá aí, eu fazia muito tempo que eu pedia a Deus, tipo, quase dois anos que eu pedia a Deus pra fazer parte de um retiro, porque eu não conhecia, eu não, nunca tinha ido, no caso, nunca, tipo, tinha ido no retiro. Eu comecei a pedir a Deus e falar com Deus que eu queria muito ir, sabe? Eu queria muito ir. Daí eu comecei a falar no Instagram e parecia meio loucura, porque eu não tinha condições de pagar o retiro, apesar de não ser muito caro, mas eu estava sem condições porque eu tinha outras prioridades no momento, né, então eu acabei, é, não é às vezes assim, ah, a gente não tem dinheiro nenhum pra ir, às vezes a gente até poderia ter o dinheiro pra ir, mas são outras prioridades, né, a gente tem outras prioridades, como a gente tá pagando a casa, já falei tudo pra vocês aqui no canal, né, enfim. Então, acaba que eu tenho outras prioridades e não consigo muitas vezes investir em coisas que eu realmente eu quero investir, né. Daí, gente, eu quero falar com vocês, eu quero trazer vocês de novo pra essa palavra que a gente fala da fidelidade com Deus. Desde que eu conheci Jesus, desde que eu conheci, nem conhecia Jesus, na verdade, né, desde que eu morei com a avó do meu filho, a Dona Maria, ela me ensinou muito sobre a fidelidade com Deus, sobre dízimos, né, sobre as ofertas, essas coisas assim, eu aprendi muito com ela. E de lá pra cá, eu tenho sido fiel a Deus, porque é uma coisa que eu coloquei no meu coração, que eu queria ser fiel a Deus, e não somente em dízimos ofertas, essas coisas assim, mas eu queria ser fiel a Deus nas minhas orações, eu queria ser fiel a Deus nas minhas campanhas, né, que a gente já fez lá no Instagram, 30 dias de campanha de oração. Então, tipo, eu queria muito ser fiel nessas questões, e eu comecei a pedir muito a Deus pra me ajudar, né, porque sem a ajuda de Deus a gente não consegue, e eu tenho conseguido, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus, conseguido ser fiel, e inclusive Deus tem abrido muitas portas pra mim por causa dessa fidelidade. Só que chegou um tempo que eu comecei a ficar um pouco assim, ai Deus, pô, né, o Senhor não tá me abençoando nisso que eu quero, naquilo ali que eu pedi, nananana, e comecei a me dar umas rateadas assim com o Senhor, sabe? E daí eu comecei a falar pra Deus, eu disse, Deus, eu não tava conseguindo ir nesse lugar que eu queria, que era o retiro, rateada, pra quem não sabe, é vacilada, né, é viajando, é bobeando, é essas coisas assim, tá, gente? Então eu comecei, né, tipo, a falar com Deus ali nessa questão, e eu comecei a reclamar mesmo a Deus, e eu coloquei, inclusive, eu coloquei no meu caderno de oração, porque eu queria muito ir no retiro, porque eu precisava ter esse momento com ele, com Deus, né, e eu coloquei no papel porque eu queria muito ir no retiro, tá. Enfim, então, hoje é quarta-feira, e na sexta-feira da semana passada, nós estávamos nos preparando pra ir pra nossa igreja, porque a gente tinha uma reunião dos diáconos lá da igreja, né, eu faço parte da diáconia da igreja, sou diáconista e meu esposo é diácono da igreja, o Sérgio, e a gente precisava estar nessa reunião, então a gente, eu tinha passado o dia inteiro, tá, com cólica, eu tinha passado o dia inteiro, fiz 50 questões da prova, foi tenso, tá, gente, 50 questões da prova, estava muito ruim, assim, vontade que eu tinha de me jogar, falei pro meu esposo até, eu não tô com vontade de ir, eu vou ir realmente porque eu sou obrigada a estar lá, mas eu não queria porque eu estava me sentindo ruim, me ajeitei, me organizei, me arrumei, e daqui a um pouco eu recebi várias mensagens da Pâmela, que é uma seguidora minha, que eu conheci ela, fiz um trabalho com ela, também já mostrei pra vocês aqui no canal, num tapete que eu ganhei maravilhoso dela, Pâmela Despecoros, e ela mandou uma mensagem pra mim, maravilhosa, né, que Deus tinha me abençoado naquele dia, daí eu falei, ah, que benção, né, Deus abençoou, glória a Deus por isso, né, mas eu não imaginava o que era. Quando a Pâmela falou, o que realmente era, gente, eu comecei até a chorar depois, tá, de tão emocionada que eu fiquei, a Pâmela entrou em contato comigo, pegou e falou assim, Gi, tenho uma benção pra ti agora e tal, mas tem que ser, tipo, agora, eu falei, ai, meu Deus, agora, como assim agora? Duas pessoas, né, tipo, uma pessoa, duas pessoas lá tinha desistido do retiro, tá, dessa aí, uma das igrejas que faz esse retiro aqui na minha cidade, e estava tudo pago, e essa vaga era pra mim. Daí ela falou assim, Gi, essa vaga é tua, Deus te abençoou, e esse retiro é pra ti, tu queria tanto ir, Deus te abençoe e te dê o retiro, e tá tudo pago. Quando ela falou isso, gente, meu coração chegou até a tremer, sabe, tipo, porque realmente era uma coisa que eu tava pedindo muito a Deus, sabe, que era fazer parte de um retiro, porque eu queria viver aquele momento ali, e só que foi, tipo, tudo na hora, assim, né, ai, meu Deus e agora, comecei até meio que querer botar uns empecilhos, assim, daí eu falei, não, vou falar com meu marido e vou ver se eu consigo ir. Daí eu falei, moro, posso ir e tal, não sei o que, posso ir. Ele falou assim, ah, tu queria muito ir, vai, ele falou. Daí na mesma hora eu preparei a minha mala, organizei as minhas coisas, num rapidão eu tinha, tipo, 30 minutos pra preparar minhas coisas e tá lá na frente da igreja, sabe. Então, daí eu peguei, arrumei tudo e fui, gente, fui, fui. Simplesmente fui, sem expectativa de nada, sem pensar em mais nada, peguei e deixei, né, o celular de mão aquele final de semana, e realmente eu me dediquei o final de semana inteirinho somente pras coisas de Deus, somente pra ler a palavra de Deus, pra buscar mais as coisas de Deus. E foi muito incrível e eu queria, e estou compartilhando aqui com vocês isso, porque você sabe que eu gosto muito de compartilhar as coisas que Deus faz na minha vida. Eu gosto muito de compartilhar, porque Deus, gente, ele age de tal maneira que a gente não imagina. Há dois anos atrás, eu falava pras pessoas, falei no Instagram, falei pro meu marido, falei, e comecei a pensar sobre isso, que eu realmente queria fazer um retiro. E daí, do nada, tipo, aham, alguém desistiu e pá, entendeu? Aconteceu que a vaga surgiu, eu não tava esperando, eu não sabia de nada, nem lembrava que era aquele dia, tá, porque eu nem tava lembrando que era naquele final de semana, o retiro, tipo, que às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente fica pensando, ah, que coisa, né, hoje eu não vou poder ir, ah, hoje era o dia. Não, gente, eu não lembrei de maneira alguma que era aquele dia. Então, foi algo, assim, tão maravilhoso que Deus fez que não tem como não compartilhar com vocês, sabe? Daí eu peguei e eu fui, fui pra esse retiro, né? Foi maravilhoso, foi um final de semana, assim, incrível. Conheci mulheres maravilhosas, né? Mulheres que começaram a ter, inclusive, me segui aqui no Instagram, ah, no Instagram, não, aqui no... Mulheres que começaram a me seguir aqui no YouTube, obrigada, meninas maravilhosas, né? E foi incrível, gente, foi um final de semana, assim, um transformador pra minha vida. E eu precisava vir aqui compartilhar isso com vocês, por quê? Porque quando a gente é fiel a Deus, Deus fala aqui na palavra que Ele permanece fiel, é a palavra de Deus, segundo Timóteo 2,13, tá? Quando nós... Quando somos fiéis a Ele, Ele permanece fiel, pois, de maneira nenhuma, pode negar a si mesmo. Então, quando eu leio essa palavra aqui, eu falo, uau, né? Uau, como Deus é lindo, porque, realmente, gente, durante todo esse tempo, eu tenho sido fiel a Deus. Uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida foi tirar a primeira parte, a premissa, né? E, assim, Deus não tem me deixado faltar. Ao contrário, Deus tem feito coisa, assim, extraordinária na minha vida. E não tem como não compartilhar com vocês. Então, eu queria aproveitar esse momento, compartilhar essa história com vocês e o que Deus fez nesse final de semana comigo. Eu sem nenhum centavo no bolso, tá, gente? Ganhei todo um retiro, todo um final de semana incrível, com todas as refeições, com almoço, com café da manhã, com janta, com tudo pago, sabe? E daí eu pergunto pra vocês hoje aqui, como anda a tua fidelidade com Deus? Seja em dízimos, oferta, ou até mesmo oração, ou até mesmo nas tuas campanhas, como tem sido a tua fidelidade com Deus? Eu acho que é uma coisa muito real, muito importante. No livro, eu até falo sobre um propósito que uma vez eu fiz com Deus e que Deus, ele realmente me deu tudo maior e melhor do que eu podia imaginar, mas por quê? Por causa da minha fidelidade com Deus. Aquilo que eu fiz, aquele voto que eu fiz diante de Deus e não diante do homem. Então, assim, gente, uma das coisas que eu queria deixar aqui pra vocês hoje é seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Essa é uma das palavras que eu levo pra vida, porque se palavra de Deus, e Deus sempre falou comigo através disso, seja fiel no pouco, que no muito Deus te colocará. E é isso que Deus tem feito na minha vida devido à minha fidelidade com Deus, tá, gente? Eu não sou melhor que ninguém, nem desejo ser melhor que ninguém, mas a minha fidelidade com Deus tem me levado a lugares que eu nem posso imaginar. E eu creio que vai me levar muito mais, porque eu sei que o Deus que nós servimos, ele é um Deus, ele não é um Deus carrasco, ele não é um Deus de promessas que ele não vai cumprir na nossa vida. Então, eu deixo esse vídeo pra vocês hoje, queria compartilhar um pouquinho dessa história com vocês, um vídeo não muito longo, mas algo que Deus fez na minha vida nesse final de semana, que não poderia ficar somente numa live, mas também compartilhando com vocês aqui no YouTube, onde vocês me acompanham, conhecem já um pouco da minha história. e eu sou muito feliz de fazer parte aqui deste lugar com pessoas tão maravilhosas. Meninas, um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui, também se inscreve aqui no canal, não vai embora sem ativar o sininho de notificação. Também deixar, me seguir lá no Instagram e eu queria saber de vocês, como tem sido a fidelidade de vocês com Deus? Você tem conseguido ser fiel a Deus? O que você acha hoje que você poderia fazer pra melhorar a tua fidelidade com Deus? Comenta aqui embaixo nos comentários o que eu quero saber de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.